E aí, cara pálida, tudo bem? É o seguinte, o assunto hoje é Stories do Instagram. Me pediram, me perguntaram, me solicitaram um vídeo falando sobre as métricas do Stories, ou seja, o que a gente pode ver ali dentro dos Stories e o que significa todas essas métricas para a gente poder ficar ligado no que a gente tem que fazer nos próximos Stories para melhorar a qualidade dessas métricas. Quem me acompanha sabe que eu não sou uma pessoa sem defensora que a gente fique neuróticos por métricas, mas a gente tem que dar uma olhada, porque as métricas, elas podem dizer alguma coisa para a gente sobre a qualidade do nosso conteúdo. As métricas de um post ou do Stories ou de um vídeo aqui no YouTube, elas podem nos mostrar se o nosso conteúdo está agradando, se as pessoas estão assistindo aquilo que a gente está falando e qual é o ponto que elas estão, quem sabe, metendo o pé e indo embora. E aí a gente pode melhorar justamente nesse quesito, porque o nosso objetivo é se comunicar com as pessoas. Nosso objetivo é levar a nossa mensagem ao maior número de pessoas. O nosso objetivo é crescer para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa distribuir os nossos produtos, para que a gente possa ter alunos, para que a gente possa vender os nossos serviços. Esses são alguns dos objetivos que a gente pode ter nas redes sociais. E é o que a gente vai fazer agora, dando uma bisoiada nas métricas do Stories do Instagram. Tudo, bota aqui, que eu vou explicar tintim por tintim. Então tá, galera. O que a gente tem que olhar de métricas no Stories? Primeiro, onde é que a gente olha essa métrica? Se a gente entrar aqui num Stories qualquer, a gente vai clicar nas bolinhas para ver quem visualizou, e aí a gente pode ver aqui quem visualizou a lista de visualizadores, e a gente pode ver também essas estatísticas. Então a primeira estatística que a gente vai ver é lá em cima, o número de pessoas que visualizaram, 4.072. Pessoas únicas, tá? Quem foram as pessoas que visualizaram. Aí a gente pode ver que a partir desses Stories, foram executadas 387 ações. Dentre essas ações, aqui elas estão destrinchadas. Dois compartilhamentos, três respostas, 11 visitas ao perfil, um clique no site, e 370 cliques em figurinhas. Ou seja, tem uma pessoa marcada ali, e aí a gente conseguiu ver que 370 pessoas clicaram nessa marcação. Aqui embaixo, descendo, a gente consegue ver que, de novo, 4.072 contas alcançadas. Mas logo embaixo a gente tem impressões, 5.944 impressões. O que significa impressões? Qual é a diferença de conta alcançada para impressão? Impressão é o número de vezes que esse Story apareceu no feed de pessoas. Mas pode ser pessoas que apareceram duas vezes. Por exemplo, se eu visualizei 4 vezes esses Stories, eu vou estar contando 4 vezes aqui na impressão. Se eu voltei lá para ver, eu conto mais uma impressão. Mas eu não conto como conta alcançada. Conta alcançada é só uma vez. Então, é o número de pessoas que visualizaram contas alcançadas, independente do número de vezes que as pessoas visualizaram. E impressões é o número de vezes que essa foto apareceu em um feed. Pode ter repetido no feed de pessoas. Então, se eu visualizei mais vezes, vai aumentar o número de impressões. Navegação, o que a gente tem que observar aqui? Tem 5.038 atos de navegação. Ou seja, 791 pessoas voltaram para ver novamente esses Stories e 3.885 pessoas deram um clique para avançar. Certo? Aí, elas deram um clique para avançar, para ir mais rápido, provavelmente. Certo? E as saídas? Bom, isso aqui são 293 pessoas que saíram do post. Entenderam? Então, assim, elas saíram do seu Story nesse Post. E aí, elas caíram fora. Então, 293 pessoas saíram. Com isso, o que a gente tem de ideia do Stories? A gente pode ver, assim, se a gente fizer uma análise de todos os nossos Stories, a gente vai ver e vai poder se dar conta de quando que as pessoas avançam, quando que as pessoas saem. E aí, eu vou poder ver, eu vou poder concluir o que que eu faço no Stories que deixa a pessoa retida, que faz com que a pessoa não caia fora do Stories, não avance, e aí eu vou poder ter essa noção. Então, é para isso que serve essa análise que a gente faz aqui. Ok? Se ficou alguma dúvida, please, por favor, se vous plaît, perpetue. Eu sou poliglota, outra coisa, né? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder com toda a alegria do mundo. Valeu, gente! Então, assim, espero que tenha sido útil. E se você ainda não me conhecia, está me conhecendo agora, fica aqui comigo nesse canal que a gente tem muito a conversar sobre neuromarketing, marketing digital, marketing de conteúdo e outras cocitas do mundinho digital que tanto amamos e tanto precisamos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.